A gente, a comissão organizadora da Seministória, vamos começar hoje o nosso evento, a nossa semana, depois de um dia muito animado como ontem, com um tema muito especial. Primeiro, antes de tudo, antes de a gente começar, eu queria agradecer ao pessoal da comissão organizadora, que está ajudando na realização do evento, ao pessoal do departamento, especialmente o Igor, e está aí no apoio técnico. E vamos lá. Espero que a semana seja muito boa e lembrando, além das mesas temáticas que acontecem de manhã, como essa, que o João e o Matheus vão apresentar daqui a pouco, também rola as mesas da tarde, as previsitações dos alunos. Qualquer coisa, se vocês tiverem interesse, espero que sim. As apresentações dos alunos vão acontecer, não aqui no Auditório Anchieta, mas na sala F-502 do Primes, no edifício de Primes, no andar de história, especialmente. Então, queria só apresentar mesmo. Obrigado pela atenção. Vou passar aqui a palavra para o João, o mediador dessa mídia. Bom dia. Quero agradecer de novo a galera que ajudou a organizar o evento. E vou apresentar aqui os palestrantes de hoje. E vou chamando para subir aqui na missa. Primeiro, chamando aqui a Anitta Leutadia Prez, que é historiadora, filha dos militantes comunistas, Alga Benário, Luiz Carlos Prez, doutora em História Social pela UF, professora aposentada no programa de pós-graduação História Comparada no UFRJ, e presidente do Chico Plus, Carlos Prez. E agora o professor Moriz Gonçalves Ferreira, que é doutor em História Econômica pela USP, estudioso do marxismo clássico, desenvolvimento de sociopolíticos inspirados na tradição marxista, e atualmente é professor titular de História Contemporânea no Departamento de História da UFRJ. Obrigado. A gente vai conversar com a exposição do professor Muniz, depois a exposição da professora Anitta, e aí a gente abre para umas perguntas aí do público, e a gente dá sequência a palestrantes. Obrigado. E podemos começar? Bom, muito bom dia a todas e todos. Se soube o que eu entendo, eu habitualmente dispenso o uso do microfone, mas o dia de hoje é um pouco diferente dos demais. A minha voz não está tão forte, tão potente, como deveria estar, então, por isso, eu não posso dispensar e que eu uso o microfone, só quero inserir as notificações que vocês conseguem ouvir muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar aqui a comissão organizadora dessa Semana de História da UFRJ, uma iniciativa muito ativa, muito estimulante. Participar dessa Semana de História me permite não só ter contato com as pessoas mais jovens, coisa que eu não tenho feito presencialmente desde antes da pandemia, e nesse momento, não, é que isso tem um encontro temporariamente afastado, licenciado, na defesa de atividades docentes, por realização de pós-doutorado. É também uma oportunidade extraordinariamente grata para mim de reencontrar a professora Anitta Leocard de Prestes, professora e camarada, uma personalidade impa-singular, e eu digo para vocês que é um grande privilégio para vocês poderem ter esse contato com ela, porque a professora Anitta é, do meu ponto de vista, acredito que eu não sou o único a passar dessa maneira, a personalidade mais representativa da história do feminismo brasileiro, e também, né? Então, é um momento, por exemplo, de grande importância poder ter essa interação aqui, e esse diálogo. É também, para mim, uma oportunidade de retornar a essa universidade, da qual fui aluno muitos anos atrás, fiz aqui o meu mestrado em Relações Internacionais, a segunda turma do curso de Relações Internacionais. Na verdade, não existe um curso de Relações Internacionais, era apenas o mestrado em Relações Internacionais, então, de ter me definido a minha dissertação aqui em 1992, no remoto ano de 1992, com os direitos com os estrangeiros à indústria brasileira. Então, para mim, também, a possibilidade de retornar aqui, depois de vinte anos, depois de décadas, que não venha aqui nesse espaço, ok? Bom, esse convite para participar desse evento, que trata dos temas de 100 anos, do tempo comunista no Brasil, também, tímido de louvor, que se abra um debate um pouco desse tema, e é muito significativo e especial. E ele se inicia o dia de hoje, após a disputa eleitoral do presidente ontem, que representou uma vitória ainda de tal parcial inicial contra a sombra da fascistização que se abatia sobre a sociedade brasileira e sobre o Estado brasileiro. Então, vai ser, realmente, para mim, uma grande satisfação poder abordar esse tema. Sobre o qual também quero falar com umas palavras preliminares. O tema escolhido, como se fizer a problemática do negro no Brasil. Essa apresentação foi feita há um certo tempo atrás, a problemática dos negros e negras na sociedade brasileira, ou a problemática social na sociedade brasileira, seria mais contemporâneo e mais inclusivo, colocado dessa maneira. Acho interessante abordar esse tema pelo fato de que existe a respeito dele certas incontrições. Habitualmente, quando se pensa esse problema, da forma como os comuns de saúde da história se depararam com a problemática racial, se depararam com a problemática do racismo, os estudiosos ou aqueles que se propõem a comentar para os comunistas, geralmente incorrem em duas atitudes que consideram muito problemáticas. Uma delas é uma atitude de negação ou de silêncio. procurando, de alguma maneira, incorrendo na negação do fato de que os comunistas tenham a honra da sua história se preocupar com a problemática racial ou que tenham procurado elaborar soluções para o problema do racismo na sociedade brasileira. A outra atitude que frequentemente se verifica naqueles que se deputam sobre o estudo dessa temática é uma atitude de uma certa unilateralidade na abordagem da forma como esse tema foi enfrentado pelos comunistas. O que eu chamo de unilateralidade é ressaltar apenas as limitações e os problemas que certamente existiram na forma como os comunistas procuraram enfrentar esse problema e fazendo abstração das iniciativas, digamos assim, válidas, dos esforços sinceros que também se verificaram ao longo da trajetória dos comunistas no sentido de enfrentar e procurar solucionar esse problema no sentido, evidentemente, da separação do racismo, da promoção da igualdade nas relações raciais na sociedade brasileira. Então, por isso, eu considero valioso, vocês vão ver aqui mais ou menos o esboço de um trabalho de pesquisa que eu iniciei tempos atrás que tem procurado manter, desenvolver no âmbito das minhas preocupações de pesquisa, de trabalho acadêmico, mas, sobretudo, no âmbito das minhas preocupações militantes, como militante político e como militante também da luta antirracista. Ok? Então, feitas essas ponderações, eu vou pedir aqui para passar. Bom, essa primeira lâmina aí, vocês têm uma página do Jornal à Nação. O Jornal à Nação foi o primeiro jornal legal de massas que o Partido Comunista Brasileiro teve, de forma um tanto quanto inusitada. É um jornal que pertencia a um professor da Faculdade de Direito, que não existia nem ainda a Universidade, não existia ainda a Faculdade Nacional, a Escola Nacional de Direito, não existia ainda a Universidade, com professor de Direito chamado Leônidas de Rezende, que era um positivista muito preocupado com a questão social e que, empolgado com o aparecimento do PCT no ano de 1922, ofereceu esse jornal para que o partido publicasse e usasse como um veículo para a sua interrupção, para o seu diálogo com a agenda de massa da população trabalhadora do Rio de Janeiro, que era a capital da República, do Distrito Federal. Bom, isso aí é uma página do jornal, a capa do jornal, do ano de 1827. Portanto, vamos considerar aí, 39 anos, não, 17, não, 17, não, 17, 39 anos depois do fim da escravidão no Brasil e 17 anos depois da revolta da Chibata protagonizada pelo Marieiro Diego e João Cândido, que é destacado ali naquela matéria no campo, já é mencionado, inclusive, com o nome, que o celebrizaria, entre os seus companheiros, entre o povo, o trabalhador, que é o setor marismo, mas o título que era radicalmente, virulentamente negado pela oficialidade da marinha do Brasil, que era o de almirante negro. Havia várias questões que eu poderia destacar em torno desse tema, mas eu vou ser o mais sucesso possível dividindo as limitações do tempo e, depois, se vocês quiserem, eu posso recuperar. Então, vamos passar adiante. Nesse mesmo ano, nesse mesmo... Bom, a gente tem uma outra matéria também datada nesse mesmo ano, me parece que é o Jornal da Nação, que tem esse título do PC Não Há Preconceito de Cor. Vejam bem, nós estamos no ano de 1927. O ano de 1927, a gente precede, evidentemente, não só no sentido tecnológico, o ano de 1933, obviamente. O que é que tem no ano de 1933? A gente tem a publicação no Brasil da obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, que é a obra que vai lançar as bases da construção daquilo que vai ficar conhecido como a ideologia, da democracia racial no Brasil. O que significa dizer, então, que importância tem uma matéria como essa no ano de 1927? No ano de 1927, as teses ainda premoninavam na sociedade brasileira, e particularmente na intelectualidade brasileira, as teses do chamado racismo científico. Aquelas teses que propunham, que propunizavam e afirmavam abertamente uma ideia de hierarquia entre as raças, de superioridade da raça branca, aliana sobre as demais raças. Como lembrar que é uma época em que o próprio nazismo se encontra em ascensão na Europa, de modo que a matéria do partido, sem correr nos desvios que a posterior divulgação das teses da chamada democracia racial que houve na sociedade brasileira, chama atenção para o fato de que no interior do partido populista não havia preconceitos de cor, não havia nenhuma noção de hierarquia de relações entre as raças, e que trabalhadores brancos e trabalhadores pretos eram chamados para lutarem conjuntamente contra a opressão capitalista de uma ação de riqueza, poligárquica de riqueza que existiria na sociedade brasileira. A gente tem uma outra matéria na capa do jornal A Nação, também nesse ano de 1927, a matéria Por que há ladrões? A gente tem aí várias fotografias de pessoas que eram, pessoas aprisionadas na época, apresentadas pela imprensa como bandidos marginais, etc. No artigo, o jornal traz essa matéria onde ele discute esse tempo por que há ladrões? Por que existem ladrões? Vamos lembrar que nós estamos vivendo uma época da ampla divulgação das teses da criminologia, supostamente científica também, que tinha entre os seus colaboradores, o italiano Cesare Lombroso, o francês Gustave Lebon, a ciência da psicologia social, que procuravam dizer que certos indivíduos já nasciam predispostos à criminalidade, e normalmente com esses indivíduos eram descritos, eram geralmente pessoas de raça negra, de vida de justiça, etc. Então a gente tem aí a matéria, não sei certamente a matéria para vocês verem, mas depois desenvolver uma pequena matéria um conjunto de considerações a respeito dos problemas provocados pelo crime, etc. e tal, a matéria responde por que há ladrões, por que há propriedade provável, por que o trabalho não é adequadamente conmemorável, por que há concentração de empresas, por que há aquilo que a gente chama de exclusão social. Então, uma conclusão que ia na direção diametralmente oposta às concepções, às teses que predominavam no âmbito, como eu disse antes, de uma criminologia, supostamente científica, que era o desdobramento das teses e das concepções desse racismo também dito, supostamente científico, que, repito, predominava na sociedade brasileira antes mesmo que a ideologia da democracia racial se configurasse já na década de trás. De novo, aí o Jornal da Nação, no ano ainda de 1927, a gente tem uma matéria em destaque do Congresso contra a Ocressão Colonial e o Colonialismo. Foi uma iniciativa do Movimento Comunista Internacional, da Terceira Internacional, da Internacional Comunista, do Comunicato, que aconteceu em Bruxelas, a prova bélgica, que era simplesmente, talvez, o Estado colonialista mais truculenta, na implementação de sua política colonial lá na África, em Luanda, em Budi. E esse Congresso é um Congresso, evidentemente, que propunha uma solidariedade internacional dos trabalhadores de todo o mundo aos povos que lutavam contra a Ocressão Colonial, tanto na África quanto na Ásia. Então, vocês têm fotografias, personalidades, de lideranças importantes, algumas delas somatizariam no desenvolvimento das lutas antipoloniais nos seus respectivos países, como o MNROI, alunidiano, que depois atuaria no Partido Comunista mexicano, líderes da luta contra a dominação imperialista em países como a China. Então é importante, porque hoje em dia o tema do colonialismo, do legado do colonialismo na formação das relações sociais e das relações sociais, voltou a adquirir uma atualidade muito grande dos debates interventuais aqui no nosso país. Então a gente tem um registro de um interesse dos comunistas em pensar a questão colonial e pensar as formas de trabalho também já na década de 20. Uma questão também muito importante em destaque sobre a Revolução Chinesa em 1927 ao ano em que a gente tem uma grande ofensiva da reação chinesa encabeçada pelo Chiang Kai-shek contra o Partido Comunista, que é o que geraria toda uma mudança de rumo, de tática, de estratégia do Partido Comunista Chinês, que levaria a grande marcha de Mao Zedong ao modelo de uma revolução baseada na Guerra Popular promulgada. Então a gênese desse processo pode ser encontrada também. Então a gente tem aí, vocês veem que a gente a gravação do jornal na época era muito diferente do que é hoje em dia, ao ver a acontecida uma revolução editorial, mas está em destaque ali um personagem que é um trabalhador chamado João Meniz, operário da Constituição Civil, candidato do Bloco Operário, a vereadora do Interói, o Bloco Operário foi uma das primeiras iniciativas parlamentares e eleitorais que o PCB elaborou mais tarde a tentativa de ampliação do Bloco Operário, o Bloco Operário do Interói, como também uma tentativa de formar uma frente política dos trabalhadores, com muitos problemas, com uma série de insuficiências, mas seria esse Bloco Operário do Interói do Interói em 1930 lançaria o primeiro candidato negro e operário à presidência da República, que não foi o presidente Lula, mas sim o operário marmorista, que é o setor público de mármore, Minervino de Oliveira, que inclusive hoje empresta seu nome à organização do Partido Comunista Brasileiro para a luta antirracista. A gente vai ver o Minervino de Oliveira daqui a pouco, quando tiveram a passar, para a gente ver uma outra matéria que aparece no jornal, nesse mesmo jornal, ainda nessa época, sobre a luta dos escravos no Brasil. Então, a gente tem aí a narrativa sobre a luta dos escravos no Brasil, que evidentemente, quando o próprio título destaca, privilegia a questão do criatamento, das lutas de resistência, das insuficiências escravos como o caminho para a abolição da escravidão no Brasil. Também, numa direção já eventualmente oposta àquela de ter uma determinada historiografia no governo após o periodo do Norte, na qual se destacará o papel de um movimento aboliçãoista formado por lideragem, formado, inclusive, por alguns senhores escravos bem intencionados, colocando um nível completamente de invisibilidade às lutas concretas travadas pelos escravizados. Então, a gente já tem nessa matéria aí uma indicação nessa direção. Pode passar. Bom, aí ali, a gente já tem o jornal Aquas Superárea, um jornal que vai ser criado em 1925, um jornal oficial do partido, não é mais como a nação que é em Jornal dos Marcos. E esse jornal traz aí a campanha da eleição presidencial da eleição para presidente da República do bloco operário campanilista nessa tentativa de frente política a qual mencionei anteriormente, tendo como candidato à presidência da República esse operário marcoista negro em Jornal dos Marcos. E mais uma relação de vários outros candidatos que eram praticamente todos eles em exceção, trabalhadores, braçais, negros em vários estados, alguns negros em vários estados do Brasil, como o Distrito Federal, do Estado de Janeiro e São Paulo podem ter um novo grupo para passar. Bom, aí a gente tem uma matéria que trata diretamente do tema do racismo, os negros são escritos dos limites burgueses, uma matéria na qual se fala de casos, de um caso específico de explicação racial que aconteceu em São Paulo com a expulsão de um negro de um clube social da burguesia de São Paulo. Esses casos que hoje em dia continuam acontecendo e que chocam já eram registrados na época, já eram desviados no campo com isso. Pode passar. Bom, nesse documento eu vou fazer apenas uma pré-conferação de que é. É uma infesta da primeira conferência nacional do Partido Comunista do Brasil que aconteceu em 1905 e o Partido Comunista do Brasil o Partido Comunista do Brasil Sessão Brasileira da Internacional Comunista. Esse manifesto de 1905 essa primeira conferência nacional do Partido Comunista realizada no Brasil principalmente foi o primeiro encontro do Partido que se debruxou sobre a problemática das, digamos, raças oprimidas que na época eram caracterizadas como nacionalidades oprimidas existentes nas sociedades brasileiras. quais eram essas nacionalidades oprimidas os negros e os indígenas. Seguindo uma orientação que emanava do 6º Congresso da Internacional Comunista realizado no Brasil em 1928 o 6º Congresso com uma série de problemas e complicações que a professora ainda tem estudado e discutido com muita profundidade mas foi também um congresso que se debruxou pela primeira vez sobre o mundo periférico sobre a América Latina a África a Ásia e ao pensar os problemas da América Latina esse Congresso identifica a problemática da opressão sofrida pelos negros indígenas dos países latino-americanos sem diferenciar entre eles o que era a problemática indígena no Brasil o que era no Brasil o que era na Argentina e a questão do governo também mas formula até que seriam nacionalidades oprimidas que teriam o direito de travar a luta contra um suposto colonialismo interno que existiria nessas sociedades utilizando com direito a organização de seus próprios estados políticos ou estados nacionais então esse documento é um registro do momento em que se percebeu pensou a possibilidade da solução do problema da opressão dessas raças através de um processo de autonomia nacional de criação ampla do território nacional de estados indígenas essa forma também foi pensada nos estados unidos deu origem a uma experiência que ficou muito notabilizada que foi a experiência da tentativa de criação da República Black Belt em alguns estados e outros nos estados unidos aqui a gente já tem um outro periódico já é de 1935 o periódico Marcha é um periódico da ação ligada à ação nacional libertadora que foi uma frente política de massas antifascista que o PCB integrou na década de 30 em 1934 não foi interior mas participou ativamente foi em nome dessa frente que se realizou aqui o levante de novembro de 1935 o periódico é um periódico que a participação é importante o periódico os pais de nossa indústria não cuidaram para nada a professora Anitta Prestes que se encontra aqui com o moço então esse periódico além de tratar das questões da luta antifascista no Brasil se preocupava também das questões da luta anticolonialista anti-imperialista e antifascista no mundo e no momento em que o fascismo italiano tentava realizar uma ofensiva polarizadora contra os povos da Etiópia essa publicação vai dar destaque em algumas fatérias é uma essa aspecto da Etiópia e eu quero chamar atenção para um outro dado numa época em que a grande imprensa brasileira a imprensa burguesa brasileira se recusava permanentemente a tratar de qualquer assunto que tivesse vinculação com o continente africano havia toda uma estratégia de ocultamento de apagamento de silenciamento sobre a história sobre a realidade do continente africano nós temos aqui esse jornal da Etiópia essa matéria pode passar por favor que aí é uma super área já clandestina já em outubro em outubro de 1935 depois da edição da Lei de Segurança Nacional de julho de 1935 por isso nesse forrado tão rosto que vocês estão vendo aí mas com a matéria de capa e tem anos as garras do aputre fascista contra a Abissina e a Abissina era outra designação também da Etiópia de novo mesmo tema sem aportar as páginas do partido pode passar aí não só a luta do povo que tinha que colocar de primeiro plano mas a luta das mulheres e títulos eu vou dar o engajamento das mulheres e títulos contra o ofensivo é um pouco fascista para o coronavírus só tem tudo bem só tem 5 minutos para terminar a minha fala eu vou posso falar até 40 minutos a gente vai encontrar em outras matérias do jornal denúncia de denúncia de atos racistas mas há uma matéria acho que eu queria fazer uma breve uma ação porque trata de um tema também de muita importância que os estudos sobre digamos o enfrentamento da problemática racial no Brasil que é da relação do PCB com a Frente Negra Brasileira a Frente Negra Brasileira foi uma organização que surgiu em 1933 ela teve seu primeiro seu centro inicial na cidade de São Paulo e depois teve sessões em diversos estados do Brasil a Frente Negra Brasileira ela como o nome diz procurava ser uma frente mas tinha com alguns dos seus principais organizadores pessoas ligadas a dois movimentos de direita muito importantes na sociedade brasileira daquela época a Ação Integral Brasileira e a Frente Imperial Pátria Novista Brasileira que era uma organização de caráter monarquista isso evidentemente fazia e a liderança da Frente Negra Brasileira se colocava numa posição muito violentamente socialista e anticomunista e convergia com a integridade brasileira e manifestava em algum momento simpatias em relação a certas iniciativa que os judíos fascistas estão para a Itália contra a Alemanha o que me parece porque eles consideravam nacionalistas eles consideravam nacionalistas defendiam uma ideia de integração nacional do povo negro através da promoção da raça negra sem educação sem educação sem preparação para o trabalho e sem educação certo havia conflitos muito fortes entre os comunistas e a Frente Negra Brasileira o resultado de um desses conflitos foi a cisão da Frente Negra na cidade de São Paulo através de um de seus integrantes que foi José Correa Leite que vai criar em 1936 a Frente Negra Socialista Brasileira assim como tivemos por exemplo lá em Pernambuco a atuação de um personagem que depois integraria o PCB isso formaria um quadro cultural muito importante que eu percebi que foi Francisco Solano de Idade um dos organizadores da Frente Negra Pernambucana mas o que é interessante ver por exemplo na matéria não esqueci de colocar nesse slide é que o PCB a imprensa comunista ao tratar da Frente Negra Brasileira fazia uma crítica muito ferreia aos seus dirigentes e essa postura de aproximação dos seus dirigentes em relação aos seus dirigentes racionários no entanto não deixava de compreender o mérito de uma organização que tinha como objetivo lutar pela promoção da população afro-brasileira então vejo nisso um elemento importante e uma mediação importante que isso vai ser levado em conta pelos historiadores ao estudar essa relação ao que normalmente não é feito pode passar Ribsa Seiva foi uma revista cultural a primeira revista cultural legal voltada digamos do público massivo publicada pelo PCB publicada pelo Comitê Regional do PCB na Bahia a partir de 1938 o Comitê Regional esse que funcionava como uma espécie de um centro de dirigentes das atividades do Partido do Conjunto do Território Nacional já que o Comitê Central enquanto tal havia sido violentamente atingido pela onda repressiva anticomunista que surge após o impulso da repressão ao levante de novembro de 1935 certamente foi agravada com a instauração do Estado Novo em novembro de 1937 esse número aí é o número 4 da revista é um número dedicado ao negro tem na capa o poeta Castro Alves pode passar por favor aí a gente tem vários artigos como por exemplo esse do Aydano Aydano nunca sei do Couto Ferraz Aydano Aydano Couto Ferraz que foi um dirigente comunista apagiano que foi aqui para o Sudeste do Brasil que participou em 1937 da fundação da primeira entidade criada no Brasil para defender os cultos de matriz africana tinha o nome hoje para nós muito curioso de União de Seitas Afro-Brasileiras foi criada na sequência do segundo congresso afro-brasileiro realizado em Salvador no ano de 1937 lembramos que havia ocorrido o primeiro congresso afro-brasileiro em 1934 em si sobre a presidência de Gilberto I esse de 1937 que acontece em Salvador ele é tem como seus principais organizadores e principais personalidades ligadas ao PCB e as comunidades de terreiro de Salvador como o pai de Santo Martimiano do Bonfim que vai ser um dos dirigentes dessa frente e pessoas como Aydel do Porto Terraz tendo como grande iminência a parte entre aspas o então jovem jornalista posteriormente etnólogo estudioso da cultura afro-brasileira Edson Carmeiro Bom aí pode passar também são matérias que saíram desse mesmo livro poemas esse artigo aspectos históricos que o senhor estava saindo no Brasil pode passar por favor essa portada eu queria fixar um pouco nessa capa da revista Ceiba de janeiro de 1943 essa capa ela é específica por várias razões só pelo fato de colocar esse banheiro negro portando uma arma mas vamos contextualizar essa fotografia janeiro de 1943 é uma época na qual aconteciam grandes mobilizações populares pela formação da força expedicionária brasileira e pelo envio da força expedicionária brasileira à Europa mobilizações essas nas quais os convícipes tiveram um papel muito importante particularmente o Estado da Bahia porque também foi aquele Estado que foi mais atingido pelo torpeamento das embarcações brasileiras pela marinha de guerra da Alemanha certo então é importante enquanto demonstração da necessidade da importância do envio de forças militares brasileiras para combater o fascismo em solo europeu volto a dizer a mobilização dessa das quais os comitês tiveram um papel muito importante na organização das manifestações na participação das manifestações e também no engajamento na força expedicionária brasileira nessas operações que foram realizadas na Europa e um fator que o professor que também é muito importante destacar sobre essa foto é que ela também confrontava ela também colocava em xeque todas as concepções raciais que na época adquiriam também uma força de divulgação muito grande e que contavam de novo a ideia da superioridade da raça aliena setores no interior da sociedade brasileira por exemplo que perfilavam que se aproximavam das teses raciais do nacionalsocialismo e que eram contrárias no envio das forças da força subvencionária brasileira para a Europa utilizavam como seus argumentos a questão da inferioridade racial do povo brasileiro e do combatente brasileiro imagina esses esses soldadinhos pretos mestiços raquíticos subnutridos ignorantes indo lá enfrentar aquelas tropas de soldados doidos fortes vigorosos curtos então a capa é exatamente uma resposta digamos assim a esse tipo de concepção de compreensão tá passando aí a gente tem a classe operária já no de 1946 já o PCB retornando a legalidade o artigo de Estrugino Pereira né aquele que foi principal fundador organizador do partido né escrevendo escravocratas de ontem e hoje a qual ele faz uma crítica aos literatos brasileiros que haviam conciliado e apoiado a escravidão né e um desses literatos que menciona nessa matéria é José de Lencar né e o outro é o Joaquim Manuel de Laceiro né o autor da Moreninha né como são escritores que aquela altura haviam caído no gosto popular eram vistos né como né autores de folhetins né muito apreciados né pelos jovens né pelas moças jovens mas que ele resgata o passado né um tanto quanto sombrio desses escritores na defesa da escravidão na oposição no movimento populacionista lá no século XIX ok pode passar pode passar também bom é a última última lana que eu quero trazer aqui né é essa que aparece aqui o Claudino José da Silva né foi é um dos primeiros parlamentares negros da história do Brasil né foi parlamentar constituinte na constituição de 1946 alguns dizem que teria sido o primeiro parlamentar negros discursar né no parlamento brasileiro não 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 mas numa assembleia constituinte eu acredito que sim e que junta exatamente com outro parlamentar também de origem afro-brasileira que integrava parlamentar do PCV e já Legenda Adriana Zanotto 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 Eros muito sérios Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto